E aí, tamo de volta com mais Total War, Flaheraó. Fast by the Gods. Cara, nós destruímos os nossos inimigos no episódio passado. Mas a que custo, né? Os caras devastaram parte do nosso território aqui e nos prejudicaram pra caramba, né? Bom, vamos tá continuando aqui com o Ramses. Egypt's Glory. Juntam uma unidade na outra, ou não? Eu acho que não precisa juntar uma unidade na outra. Eu vou juntar, vai. Eu vou juntar pra custar menos bronze. Nosso exército tá bom. Não tem nada pra fazer na corte. Eu acho que eu vou só encerrar o turno. E nós temos que nos preparar pra chegada dos Weshesh. Que são saqueadores que virão aqui na nossa costa aqui, não é? Será que seria bom fazer uma paz temporária com o Ascalão? Vamos lá. Vamos tentar tirar um dinheiro deles por turno, né? Acordo de permuta. Vamos lá, comida. Vamos lá, 2k. Não, é... Deixa eu ver... 150. Caramba, não dá. Vou tentar tirar tudo de uma vez, então. Vamos lá. Aham. 550. Vamos lá. Vamos tirar uma comida deles aqui e fazer paz com eles. Porque a gente tem que se preparar pra invasão desses caras, né? Desse tal povo do mar aqui. Vamos parar de recrutar a unidade. E é o único jeito de se defender aqui, cara. Todos esses caras aqui vão dar trabalho depois. Não tem mais o que fazer aqui nessa... Nessa região aqui, a não ser se defender. Vamos pegar o bunker aqui de manutenção. Eu finalmente consegui manter o meu exército inteiro, né? Eu apanhei tanto, mano. Vamos lá. Deixa eu ver a parada da vitória aqui. Tá na hora de expandir pro Egito, não tá? Tomamos o norte do Sinai inteiro. Agora eu tenho que vir pra cá. Pra essa região aqui das pirâmides. Que é o meu próximo passo. E provavelmente eu vou me juntar à guerra civil, galera. Provavelmente eu vou me juntar à guerra civil do lado de alguém. Eu vou virar um pretendente ao trono. Vamos lá. Bom, me parece que não tem nenhum invasor em nossas praias. Por enquanto. Na nossa praia não tem. O nosso burrinho chegou aqui, não chegou? E se eu mandasse o burrinho para outro lugar? Deixa eu ver... Tem coisas aqui que eu posso trocar. Vamos mandar ele pra cima? Vamos lá. Carruagem. Escudo. É a única coisa que eu posso mandar aqui. Vamos mandar comida com ele? 1.200? Tá bom. Vai lá. Pronto. Enviei uma expedição lá pra cima. Vamos lá, Ramsés. Vamos colonizar essa região aqui. Vai custar uma mão de obra, né? Mas a gente precisa de Nekel, que é uma província produtora de bronze. A gente só apanhou, cara. Eu vou dizer uma parada aqui. Eu posso mandar embora os lanceiros com chitas, mas eu vou ficar com eles. São bons demais. 85 de armadura. Talvez eu mande essa milícia do Baixo Egito embora. Sinceramente. Talvez eu mande esses carinhas embora, porque eles não prestam. Tem as... Olha só. Tem essa unidade bem forte aqui. Guardas reais de Copesh. Talvez seja a única unidade de peso que eu gostaria de ter. Ou a carruagem de arqueiro pra acompanhar o Ramsés. Mas por enquanto não vai rolar. A gente tá indo bem aqui agora, que a gente consertou aqui. A gente tá com pedra. Pedra pra caramba. Eu acho que eu deveria dar upgrade aqui pra melhorar a questão da ordem pública, né? Ou vamos fazer um prédio de ordem pública aqui? Acho que já tem, né? Satisfação já tem. Distrito dos Escultores de Pedra deveria ser o que eu deveria construir aqui. Mas não. Aqui é o seguinte. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Como é que tá a minha adoração ao Deus? Tá no nível máximo. Será que eu deveria trocar? Eu não tô mais em guerra, né? Será que eu deveria trocar... Não. Deixa eu ver. Tote. Custo de trabalho. Mais satisfação. Nas províncias. Deixa eu ver. Horus. Investida. Movimento. Cara, não sei. Anubis. Não. Isis. Satisfação. Crescimento de mão de obra. Seria interessante, né? Mas não tem como trocar porque eu não descobri a Isis ainda. Droga. Bom, vamos deixar o... Eu poderia trocar pra esse aqui, ó. Alimento. Caramba, mano. O Deus Pitá é muito bom. Ele dá renda de saque. Isso não é legal pra gente. Olha. Se eu venerar. Ah, custa muita grana pra trocar pra outra divindade. Custa 800. Caramba, é muito caro. Deixa eu ver se eu posso fazer prédios aqui pra proteger a minha... A minha província aqui. Eu não tenho nem condições de defender. Ação da corte. Vamos lá. Ahn... Deixa eu ver... Essa menina aqui tem conexões. Mas eu vou fazer... Pronto. Olha, tá. Lucro das minas. Obrigado pelo dinheiro. Meu amigo. Ahn... Vamos encerrar o turno. De prontidão para serviço... Ah, o nosso general que caiu voltou. Ahn... É o seguinte, cara. Eu vou vir direto pra cá com esse cara aqui pra reconquistar essa região aqui. Enquanto o Ramesses... Ramesses vem pra cá pra poder... É... Defender a praia de algum invasor, né? Ahn... Vamos lá. Bronze. Vamos consertar aqui. Ahn... O que que é esse prédio aqui? Monumento Egípcio. É questão da legitimidade, né? Ahn... Decreto... Vamos ter que fazer... Organizar festividades. É o único jeito de continuar... Tendo coisa boa aqui. Hum... Hum... Vamos ruxar aqui... Que tem uma chance do nosso inimigo... Chegar primeiro aqui. Então é melhor a gente ruxar aqui, né? Aqui tem um templo que é muito bom... Que tem esse templo aqui... E a gente vai fazer umas paradas aqui. Cara, vamos lá. Ahn... Muda de cedro... Ahn... Cerveja cananita... Jarros de azeite... Caramba, é muita comida, né? Ahn... Vamos lá. Carruagem... É... Mil... Mil de comida... Ahn... Eu tô precisando de comida, né? Não adianta eu tentar outra coisa... Que é o bagulho é comida. O negócio é comida, né? Deixa eu ver... 50... Eu acho que o melhor que eu posso fazer é isso. Deixa eu ver aqui... Toros de cedro... Não vale a pena. Vamos pegar um boi. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver o que eu posso fazer. 30... Ahn... Talvez uma cerveja cananita... Ou... Joia de turquesa... Ouro é bom, né? Vamos pegar a joia, porque dá ouro. Pronto. Quem é que vai querer isso aqui? Acho que nenhum outro lugar quer isso aqui. Ahn... Desejando... Lingote... Cerveja egípcia... Ninguém vai querer o que eu quero aqui, não. Deixa eu ver. Essa... Opa! Aqui eles querem essa joia de turquesa. Vamos voltar pro Sinai. Que a gente vende a joia de turquesa do outro lado. Let's go. Ahn... Por que que meu dinheiro não tá... Manutenção de estruturas, generais, unidades... Caramba, mano. Meu dinheiro tá... Tá foda. Será que eu deveria mandar os lanceiros puxitas embora? A minha comida não vai... Não vai dar uma baixada. Ahn... Cento e pouco, cento e pouco... Cento e quinze... Cento e quarenta e cinco... Cento e quarenta e nove... São esses caras aqui que tão fazendo a... A gente ter muito... Muito upkeep, né? Vou mandar embora. Lutaram bem, tchau. Vocês lutaram bem, lanceiros puxitas. Vocês lutaram super bem. Lutaram bem pra caramba, mano. Ahn... Eu tenho que destruir a escalão. Eu vou abandonar isso aqui. Não vale mais a pena. Ok. É Shenshun Hoar, galera. Ahn... É agora que meio que se... Tem tramas contra mim? Ah, filho da mãe. Você tá de sacanagem, né? Eu vou... Caraca, que desgraçado. Vamos fazer intriga. Beleza, vamos fazer intriga. No próximo turno... Caramba! Ele conseguiu me desacreditar ou não? Eu tenho como... Nossa, mano. Como que eu faço pra tirar essa trama de mim? Aí é foda. No próximo turno eu vou ver como é que eu faço isso. O cara conseguiu me desacreditar. Ahn... Vamos lá. Entrar na capital. Ahn... Deixa eu ver o que a gente pode deixar entrar na capital. Comida, é claro. Isso aqui. Essas joias turquesa. Fica. Um pacote de efeito na província. Ah, eu vou ter que vender. Eu vou ter que vender, galera. Não tem como fazer o que eu queria. Vamos só vender. Pronto. Comida pra caramba. Ah lá. Valeu super a pena isso aqui. Ahn... Será que vale a pena fazer a nossa rota aqui de baixo? Acho que eu vou continuar fazendo a rota aqui de cima, né? Ahn... O foda é que o figo não é uma coisa muito boa, né? Acho que eu não vou fazer nada por enquanto. Eu não tenho como ficar indo até lá. Vamos lá. Colonizar essa região aqui. Por enquanto tá safe, né? A gente tá... Tá tranquilo aqui. Coloniza. É o seguinte. Ahn... Eu vou mandar esses caras tudo embora. Pronto. Nem assim a comida voltou, hein? Impressionante. Impressionante. Nem assim a nossa comida voltou. É uma coisa... É uma coisa impressionante, cara. Comida é uma parada louca, né? Ahn... Nequel. O bronze tá tranquilo. Deixa eu ver. Polvoado. Não vou dar upgrade aqui, não. O bronze vai voltar ao normal já, já. Meu negócio é aqui embaixo agora. Deixa eu ver aqui. Ahn... Mais ordem pública. Esse negócio vai revoltar se não tiver... Se não tiver ordem pública. Mais decreto na cor... Ué, já fiz isso aqui, maluco. Eu já fiz isso aqui, doido. Ahn... Deixa eu ver... Putz. Isso aqui vai ser no final do Shenshun Hor, galera. Hum... Eu posso alocar desconto pras categorias. Olha só. Unidades com espada ou popesh. Desconto pra recrutar. Unidades com as agaia. Pronto. Eu posso colocar desconto nas unidades. O negócio é o seguinte, cara. Eu acho que eu vou ser desacreditado e vou ser removido do cargo. Eu tenho quase certeza. Eu vou ter que entrar em guerra civil. É inevitável. É inevitável. Vou ter que entrar em guerra civil. Vou ter que tretar com esses malucos aqui. E... E... Milícia, Rabiru, não. Guarda real, copesh. Custa muito caro, mas vale a pena, não vale? Vamos ver. Vale a pena. Vale a pena. Ele afeta um pouco a nossa... A nossa parada aqui, mas vale a pena. Será que essa é uma boa hora de entrar na guerra civil? Eu tô com 62. Vamos participar. Vamos lá. Pronto. Unidos venceremos... Uma facção... Eu ganhei uma coroa de faraó? Caramba, eu ganhei uma coroa! Olha isso! Produção de todos os recursos e menos reposição. Pera aí, doido. E essa guerra aqui? Eu tô em guerra com quem nessa guerra civil? O Egito inteiro? Beleza. Beleza, beleza. Eu tô em guerra com quem tá desse lado aqui. E é pra cá que eu vou, maluco. Vamos ir direto pra cá. Nós temos que unificar o Egito, doido. Eu vou carregar um legado. Essa cidade aqui de baixo eu não tenho como tomar. Eu vou ter que só ficar olhando. Vou me bufar aqui. Putz, eu tenho que pegar os buffs, né? Moral e essas coisas. Depois eu pego. Deixa eu vir aqui na diplomacia. Amigo, eu preciso de pedra. Você pode me dar pedra? Vamos pegar a pedra com os camanitas. Vamos lá. 400 de pedra. Você quer dinheiro, meu nobre? Deixa eu ver. 90. 80. 70. Rapaz, esse maluco gosta de... Caramba, doido. 49. 47. 46. Maluco! Pronto. Impacto de não agressão ainda. E eu ainda vou exigir mais pedra de você. Pronto. Fica longe de mim aí. Caramba, muita pedra. Vamos lá. Tô fazendo fronteira com o inimigo aqui. O pirâmides é meu amigo. Eu não sei se eu posso violar fronteiras. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse cara aqui é meu amigo? Warrior of Egypt. We can do great things together. I know it. Pera, ele é fraco. Ele tem uma província só. Ele é favorável a mim. E ele é amigo de Setenaket. Talvez eu possa fazer ele de amigo? Eu gostaria de passar. Deixa eu ver aqui. Acesso a tropas. Buscar acordo. Ele quer Peramon de volta. Ah, não. Não vou devolver, não. Não, não vou. Eles vão me dar um monte de coisa, mas não quero, não. Vamos pegar pacto de não agressão? Porque aí eles vão ser obrigados a ser amiguinho nosso. Eles vão ser obrigados a nos ajudar. E não vão poder nos atacar, né? 78, 70... Maluco? Aí, pronto. É green. Pronto. Agora eu vou ter que violar a fronteira dele, eventualmente, né? Mas não tem problema. In the name of duty. Vou ter que violar o lacre dele, galera. Mas não tem problema. Aqui eu poderia fazer uns prédios só de ordem pública. Pra não revoltar. Provavelmente. Mas não tem o que fazer, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui em Nekel tem que ter produção de recursos. Senão ferrou. Mais produção de recursos. Deixa eu ver. Povoado. Entreposto. Deixa eu ver. Faz aqui as paradas de defesa aqui. Faz o... Como é que é? Refúgio de guerreiro? Pronto. Faz refúgio de guerreiro aqui. Perfeito. O negócio é manter essas regiões aqui seguras, né? Deixa eu ver. Aqui também. Entreposto aqui. Caramba, mano. Civil War. Não vou fazer nada por enquanto. Eu ganhei até uma coroa. Não tinha ideia que isso acontecia. Civilização em perigo. Ai, ai, ai. Ninguém na nossa costa. Vamos lá. Talvez eu comece pela cidade de Ques, né? Talvez seja a cidade mais... Fácil de conquistar. Vamos vir aqui no... No templo, pegar um bônus. Não, eu vou vir no povoado melhor. É melhor. É melhor vir no povoado primeiro, né? Poderia ir até ali, mas vir no povoado é tipo mil vezes melhor. Agora a gente pode fazer umas paradas aqui, né? Vamos ver. Por que que eu não posso fazer isso aqui? Precisa de 54 de madeira. Ok. Deixa eu ver. Peramon é comida, né? Acho que entreposto é muito bom. Vamos dar um upgrade aqui nessa cidadezinha. É uma cidade de fronteira. Maluco. Já estão invadindo. Os exércitos inimigos já foram avistados, esses saqueadores. Mas aonde? Aonde, doido? Complicado, né? Ah, não conseguiram tramar nada contra mim, galera. Vamos ver. Tem uma trama contra mim. Ameaçar... Vou desacreditar esse cara aqui. Vamos lá. Vou chantagear. Vou chantagear ele. Se alguém quiser se juntar, é só no próximo turno. Enquanto isso, a gente está no momento de recrutar. Que é justamente o melhor momento para... Olha só! Milícias do Baixo Egito voltaram aqui. Dois espadachins. Vamos recrutar umas milícias do Baixo Egito ou lanceiros. Vamos recrutar esses carinhas aqui, vai. Enquanto a gente está no modo de recrutamento, né? A gente consegue ter umas vantagens absurdas. No Shenshun Hork, que é isso aqui que eu vou ativar... A gente vai poder atacar no modo marcha. Putz, é só nesse turno? Aí é foda. Eu pensei que fosse em todos os turnos. Agora já era. Vamos lá. Vamos lá. O Setanaket está tendo o território dele todo destruído pelos saqueadores. Mas, aparentemente, está tudo bem. Por que ele não toma essa cidade aqui? Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Esses caras aqui estão destruindo todo o território do oeste do Egito, né? Está complicada a situação para o pessoal daquela região lá. O Pirâmides está indo para ali. Não sei por que. Ele deve estar indo para o mar enfrentar os inimigos. Eu queria que Total War, Faraó, tivesse batalha naval, né? Tem tanto mar. Olha, chegam os caras aqui, mano. Maluco? É muita loucura. Conquistar uma região focada em madeira. Olha só. Eu gostaria de ter isso aqui. Mantenha 10 unidades. Eu vou voltar a guerrear. Então, eu acho que eu vou conseguir isso daqui. Vamos lá. Os caras estão invadindo, mas eu não estou vendo eles. Então, tecnicamente, eles não estão... Não estão sendo uma ameaça para mim ainda. Vamos ver como é que vai ser aqui para a gente se defender. Vamos fazer um posto de vigia egípcio aqui. Porque os outros lugares já estão bem resistentes, né? Eu não preciso fazer um posto de vigia tão resistente aqui. Eu acho que é só passar o turno, cara. Decreto real disponível. A gente pegou aqui o decreto. O que eu posso pegar que vai ajudar na fabricação de comida, né? Deixa eu ver. Bronze. Tem alguma parada aqui que tem que me ajudar a fazer comida, cara. Influência. Aqui, acho que é comida, né? Mais relações diplomáticas. Mais renda durante a crise. Eu acho que é bom pegar isso aqui, ó. Isso aqui é bom pegar. Aqui para cima, talvez. Mas, deixa eu ver. Definitivamente, eu preciso pegar aquele outro recurso ali. Renda de bronze. Isso aqui é tudo útil, mas não agora. Espera aí, madeira. Olha. Vamos pegar isso aqui que me dá a devoção de mais uma divindade. Aí eu posso escolher um deus que vai me ajudar. Eu posso adorar dois deuses, né? E eu vou poder ter um deus que produz comida. Aí sim. Vamos lá. Tem alguém tentando me desacreditar, me chantagear. Deixa eu ver. Fazer uma trama. Ameaçar. Vou focar. Respeito é ganhado. Você tem ido de uma maneira para ganhar dinheiro. Pronto. Melhorei a chantagem aqui em dois pontos. Eu vou prejudicar esse cara, mano. Esse cara tá tentando me ferrar. Beleza, eu vou ferrar ele primeiro. Eu acho que o Peramon, que é esse general aqui, já pode ir embora, né? Já posso te aposentar, meu nobre. Você tá custando muito caro pra mim. Pronto. Tchau. Caramba, os inimigos estão tudo lá em cima de barco. Mas eu vou avançar aqui. PL7? O que esses caras tão falando? Tão fazendo aqui? Mano, domina a cidade, Setenak. Esse cara é muito filha da mãe, né? Ele não domina a cidade não, cara. Eu vou avançar, galera. Opa! Eles querem madeira e eles vão me dar bronze e pedra. Eu aceito. Eu aceito. Eles estão no canal de Suez. Eu aceito. E eles vão me dar... Acho que madeira é bom, né? Eu aceito. Madeira por bronze, que eu tô em falta. Vai ser muito útil. Ah, vocês não comentam sobre a questão de eu passar os turnos ou não, né? Como eu fazia nos outros Total Wars. Os turnos em Total War, Faraó, eles rodam tão bem. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha esse cara. Do nada, um cara que... Os turnos em Total War, Faraó, eles são tão rapidinhos que vale a pena, né? Negociar uma ação na corte. Eu vou negociar. Olha esse cara aqui, mano. Vou matar. Eu ia tomar o território, mas o cara... Olha esse cara aqui. Correu. Ah, mano, tá de sacanagem, né? Você tá de palhaçada comigo, né? Ah, você tá de palhaçada comigo, né? Aí não, né, jogo? Eu poderia ter... Por que que eu mandei embora o outro general, né? Poderia simplesmente ter aquele outro general... Só pra mandar esse cara pra merda agora. Tem uma trama contra mim. Aí é foda. Aí é complicado, mano. Esse cara apareceu do nada, cara. Você tá maluco? Do nada um maluco aqui. Vou ter que fazer... Deixa eu ver as cidades que podem revoltar a qualquer momento. Essa daqui vai demorar. Essa daqui pode revoltar a qualquer momento. Deixa eu ver... Não se eu fizer um upgrade aqui, né? Não, isso aqui só aumenta a mão de obra, cara. Aí é foda. Graça. Tem alguma coisa aqui que melhora a questão da... Da... Da ordem pública, né? Depois eu tenho que ver isso. Acho que eu vou melhorar isso aqui porque é a causa das pedras, né? Não, vou melhorar a Nekel, que tá aqui no meio. Senão esses caras invadem a gente, mano. É muito escrotidão, cara. O maluco vem lá do inferno dando. Melhor aqui, Peramon. Que é esse daqui que tá nível alto. Eu vou começar a melhorar os fortes só pra ter eles no nível 2. Pra gente não ter problema mais. Vamos lá. Olha esse cara... Mano, esse aqui me deu tanta raiva, galera. Esse cara aqui. Eu tava prestes a atacar a cidade. E o maluco apareceu do nada. Isso me deixou puto. Vamos passar rápido. Não tô nem aí mais pra ver o que tá acontecendo. Ele correu de novo. Vamos ver. Vamos ver se dá pra pegar ele. Correu. Ah, cara. Não, velho. Que imbecil, velho. Assim, cara. Patético, não é? É simplesmente patético, cara. Que negócio mais patético, cara. Sério? Vocês vão ficar correndo pra sempre de mim? É brincadeira, cara. Eu acho que eu vou dar upgrade nisso aqui. Pra diminuir o custo de recrutamento. Olha isso, cara. Que negócio mais patético, velho. Deixa eu ver. Quem é que tá tramando contra mim, hein? Eu vou usar isso aqui na... Nesse cara aqui. Não é você. Seguindo meu favor é muito sensível, mesmo. Não é você. Não tem como saber quem tá tramando contra mim. Beleza. Cara, eu nunca vou pegar esse cara aqui, galera. Nunca. Sei lá. Vamos vim cá pra cima. Vamos tentar ficar perto desse merda aqui. Pra ver se a gente... Cara, isso é piada, né? Na moral. Vamos de novo. Cara. Isso me deixa bolado. Beleza. Vamos de novo e vamos rezar pra esse cara não conseguir correr da gente. Vamos fazer aqui um forte. Não, vamos fazer isso aqui. E vamos fazer um forte. Pronto. Vamos lá. Tem mais madeira? Acho que não precisa mais. Tá todo mundo tranquilo. Vamos lá. Ok. Ok. É o seguinte. Ele correu pouco agora. Vamos lá. Vai correr de novo. Correu pouco. Tá morto agora. Agora tá morto. Agora sim. Cara, olha isso. E eu não preciso nem lutar. Isso me deixa com raiva, na moral. Isso me deixa decepcionado. Pronto. Vamos pegar aqui comida. O cara é um fujão. É isso que esse cara é. Um fujão. Que fica indo pra um lado, pro outro. Que não luta. Eu odeio esse tipo de inimigo. É o pior inimigo que tem no jogo. Na moral. Agora ele atrasou todo o meu plano. Já tomaram... Olha isso aqui. Tomaram a região de... Ah, mano. Aí não. Aí não. Aí não. Aí não. Não, 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 não. Aí não, né? Aí... 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 Você tá de sacanagem comigo, né, jogo? Eu dei início à guerra civil. Pra tomar essa região aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui a questão. Ah, esse cara tá com um exército de 20. Esse cara não tem como ganhar, não. Essa facção desa... Mano. Eu tenho que lutar contra ele. É o Amemess? Eu acho que é o Amemess, aquele cara ali. Que é da facção dele, não é? Caramba, mano. É ele? Eu vou ter que lutar contra o Amemess. Ah, mano. Tá de sacanagem comigo. Não, eu não aceito isso, galera. Dá até vontade de voltar o save de tanta raiva, cara. Na moral. Dá vontade de voltar o save de ódio, mano. Caramba, cara. Que raiva, mano. O cara me sabotou em todos os aspectos ali. Melhoria de povoado. Ahn... Vou melhorar aqui. Entreposto no Sinai. Ahn... Acho que vou fazer um forte aqui, né? Ah, vamos lá. Ok. Minha civilização tá em perigo. Ai, não. Ahn... Vamos vir aqui. Vamos pegar esse bônus aqui de manutenção pra gastar pouco. E vamos vir direto pra cá. Eu vou ter que entrar em guerra com o Amemess. Não tem escolha. Eu vou ter que desafiar os pretendentes ao trono de igual pra igual. Vou ter que peitar os caras de igual pra igual. É o jeito. Deixa eu ver o que eu posso recrutar, que pode me ajudar aqui. Eu tenho uns arqueiros bons. Eu acho que só espadachim pode me ajudar. Não, vou recrutar mais um porreteiro. Uns dois porreteiros, tá bom. Pronto. É isso, galera. Deixa eu ver aqui. Tramas. Desacreditar. Ah, é você, nojenta. Ah, é você, nojenta. Ah, foi sucesso. Filha da mãe, cara. Tá bom, deixa eu ver o que eu posso fazer com você aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer com você aqui. Ah, não tem como. Desgraçada, mano. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vou coletar dinheiro do Amemess. Pronto. Tô com quase quinhentos de grana aqui. Tô com quase quinhentos de dinheiro aqui agora. Eu posso terminar umas construções aqui e ficar extremamente rico, não posso? Deixa eu ver. Aqui tem mais mão de obra ociosa, né? Por que eu não posso fazer nada aqui? Tem que tá tudo nível 2, mano? Tá tudo nível 2. Ah, não tem madeira. Vamos lá. Ninguém? Caramba, ninguém tem madeira pra me emprestar? Em nome de... Bem-vindo, amigo. Isso deveria ser interessante. Vamos ver. Madeira, meu amigo. Cê tem aqui. Caramba, ninguém tem madeira, galera. O Egito não tem madeira. É um deserto. Ah, vamos lá. Duzentão. Trezentão. Quatrocentos. Ah, aí é foda, né? Aí é complicado, né, meu amigo? Ah, vamos ver. Duzentão com você e... Aí é foda, mano. O cara precisa de comida. Eu preciso de comida, né? Na real, não vou pegar nada disso. Eu vou... Eu vou atrás de comida. Que merda, velho. Pronto. Esses caras aqui na Lásia têm comida pra caramba, velho. Ah, vamos lá. Dois mil de comida por dinheiro. Pronto, ele tem ouro. Aí, caramba, mano. Olha isso, cara. Pronto. Pronto, GG. Consegui sanar meu problema com comida aqui. Vou só passar, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, galera. Vamos lá. O cara me sabotou e eu vou ter que me recuperar agora. Destinível. Ok, de prontidão pro serviço. Não tem ninguém na nossa praia. Só checando. O decreto real tá em vigor. Olha isso aqui. Tem umas coisas aqui. Por que eu não posso atacar esse lugar aqui de uma vez, né? É impressionante, né? Destinível por grandeza. Deixa eu vir aqui. Ganhei um XPzinho com o Ramsés. Vamos pegar a movimentação, né? Pra esse cara poder ir lá. Eu posso ativar o Shen Shun Hor. Deixa eu ver se a atitude de marcha chega lá. Eu acho que chega. Declaro a guerra. Vamos ver se eu chego. O jogo falou que chegava. O jogo falou que chegava. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Mano. Eu fui completamente sabotado, na moral. Eu fui completamente sabotado. Se tem uma... Eu fui completamente sabotado, tá? Completamente sabotado aqui. O jogo falou que eu chegava ali. Eu não cheguei. Eu simplesmente não cheguei ali. Beleza. Tá bom. Cara, isso é sabotagem da braba, né? É da pior sabotagem que existe essa. Não tem mais o que fazer nessa merda aqui, não. Vamos fazer só entreposto. Vamos lá. Eu acho que já tem entreposto suficiente aqui. Deixa eu ver. A gente já tem entreposto suficiente pra não ser tomado pelos outros inimigos. Cara, que raiva, mano. Tem uma parada séria. Vamos ameaçar ele. Vamos gastar todo o nosso recurso pra ameaçar o cara. Vamos lá. Ok. Facção destruída. Xedete. Menos uma facção, então. Be prepared. Pronto. Tomei essa cidade. Ah, mano. Eu tô muito triste, galera. Vamos lá. Vamos tomar cidade. Eita. Deu até uma travadinha. Esse é o episódio mais marcha lenta de todos, né? Eu fui sabotado. Eu não pude fazer o que eu queria. Vamos ver. Espoliar e ocupar é bom e tudo, né? Devastar é legal e tudo. Mas tem um problema, né? Eu não preciso... Vamos só ocupar. Essa província aqui... Eu queria fazer produção de madeira nela. Mas acho que não existe a possibilidade aqui. E se eu saqueasse ela, eu só ia prejudicar... O meu amiguinho, né? Não a mim. O futuro da Egipto. Eu ia prejudicar o meu amiguinho que tá ali do outro lado. Não ia me prejudicar. Vamos pegar dois carinhas aqui. Pronto. Formamos 20 aqui com o exército. Talvez eu deva descer aqui pro Baixo Egito. Eu tenho um arco aqui, ó. Arco composto. Olha... Não, não tem comida pra levar os caras, né? Acho que eu posso... Escudo bronzeado. É... É, acho que não. Acho que não, né? Seria besteira. Vamos lá. Os inimigos estão chegando. Caraca, tem mais gente saqueando, cara. Quem são esses caras aqui, doido? Eles estão indo embora. Meu irmão, tá muito... Tá complicada a situação aqui, cara. Não tá legal. Tem uma trama contra mim. Vamos ameaçar o cara. Quem tá fazendo trama contra mim, hein? Não tem como saber quem tá tramando contra mim aqui. Tá em segredo a trama dos caras. Vamos lá. Um desafio à legitimidade. É possível desafiar o trono agora? Pera aí. Revela todas as tramas da corte. É possível... Ah lá, mano. É possível fazer um desafio à mulher ali? A Taurus... Olha isso, cara. Todo mundo me desacreditou. Porque eu tenho legitimidade alta. Deixa eu ver. Chantagear. Uai. Ah, eu poderia fazer... Eu poderia ser legítimo. Mas eles me prejudicaram. Eles me prejudicaram. Filhos da mãe, cara. Deixa eu ver. Desacredita. Pronto. Acabei com uma trama contra mim. Filho da mãe. Uai, acabou a guerra civil? Mano! O quê? O quê? A mulher sobe ao poder e acaba a guerra civil? Não, cara. Não, 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 não. Tá tudo errado, cara. Eu faço minhas próprias aventuras. Tá tudo errado, velho. Não fiz nada. Eu não fiz nada, cara. Eu não fiz nada, cara. Aí você tá de sacanagem comigo, né, jogo? A guerra civil acabou. Ah, que bonitinha ela, né? Olha o tamanho do exército que eu montei pra ela só acabar com a guerra civil. Que bonitinha ela. Ah, mano, tá de palhaçada comigo, né? Eu fui só trollado aqui, cara. Eu fui trollado por horas aqui. Você tá de palhaçada comigo, mano. Vou pegar mais comida aqui com esse cara aqui. 2k de comida. Deixa eu ver. 200 de dinheiro. 190. 50, 60, 170. 177. Pronto. Não acredito nisso, cara. Não é uma coisa... Eu não tanco isso, tá ligado? Eu fui sabotado esse episódio inteiro. Inteiro, olha isso. Ela é o faraó agora. Acabou. Acabou a guerra civil. O estado político tá em paz. A reativação da guerra civil acontece daqui a pouco. Beleza, eu conquistei, sei lá, uma terra aqui. Mano, ah, cara. Não sei se eu curti muito a mecânica de guerra civil. Ela não é tão legal quanto eu esperava. Eu devia ter entrado na guerra civil antes, mas eu tava em guerra com um monte de gente. Eu vou ter que tomar escalão. Eu vou ter que destruir escalão. Esse jogo me trola de jeitos absurdos, galera. Eu não consigo explicar, tá ligado? O que que tá quebrado aqui? Tem uma coisa quebrada aqui que eu não consigo consertar, ó. Precisa de madeira. Vamos ver se a gente consegue madeira aqui. O cara que eu tava tretando tem madeira. Vamos lá. 50 pra você. Você quer comida? Eu vou tentar te dar bronze. 600 bronze. 700 bronze. Beleza, vamos lá. Obrigado pela madeira, doido. Conserta aqui. Vai ter um monte de coisa que vai custar madeira. Olha isso. Nossa, um monte de coisa que custa madeira agora. Vamos ver as coisas que produzem comida, que é o nosso maior problema, né? Eu acho que isso aqui é bom, porque isso aqui melhora a produção de comida, né? Mais alimentos pra tudo aqui. Mas deixa eu ver um negócio. Já tá. Já tá. Já tá. Olha. Já tá. Tudo aqui já tá. Então, a melhor coisa que eu posso fazer é essa daqui. Aumentar a produção de comida. E talvez aumentar, sabe o que também? Madeira, né? Produção de madeira das coisas. Deixa eu ver. Os entrepostos já estão fazendo o trabalho de melhorar o tanto que a gente ganha, né? Deixa eu ver aqui. Aqui precisa estar nível 3 se eu poder pegar as paradas. Precisa de mão de obra aqui. Vamos fazer um negócio de mão de obra aqui. Pronto. Vamos passar o turno e ser humilhado pelo jogo. O cara quer bronze por ouro? Eu aceito. Ah, ela é faraó, né? O cara quer me dar pedra em troca de comida? Eles exigem pedra em troca de comida? Tá bom. Eu tenho bastante pedra do meu lado, né? Eu já construí tudo que eu precisava. Já tá na hora de fazer umas permutas de pedra em troca de comida pra gente se reerguer. Esses caras vindo pra cima de mim, eles vão parar aqui. Eu vou ter que matar eles. Cadê? Os caras tão... Nossa, os caras tão eternamente parados ali. Eles vão ficar pra sempre parados ali, no mar ali. Não vão nunca chegar em mim. Eu tô com um bônus aqui. Eu vou pegar o bônus de manutenção aqui. Eu vou ficar esperando esses malucos invadir aqui minha praia. Vamos lá. Interage com isso aqui. Esses caras não tão vindo não, cara. É impressionante isso. Vamos vir aqui. Eu tô pronto já, mano. Agora sim eu tô pronto, galera. Agora a porrada vai estancar, mano. Nossa, agora eu tô muito pronto, cara. Pra bater aqui nesses caras. Melhor aqui o negócio de bronze. Deixa eu ver isso aqui. Nossa, eu tô muito pronto pra porradaria, cara. Isso aqui é importante ter também. Mais produção de bronze na província. Vou melhorar isso aqui também. No máximo isso aqui ajuda muito o custo de recrutamento, né? Ação na corte. Por meu comandante divino, deixe-nos começar o nosso trabalho. Vamos chantagear esse cara aqui. Nossa, mano. Tá foda. Não pode prejudicar uma trama de nível máximo. Não entendi. Ah, ok. Não posso nem desacreditar. Beleza. Ah, mercenários puxitas. Não. Não, 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 não. Deixa eu fazer uma solicitação do maluco aqui. Vamos desfalcar. Desfalcar esse maluco economicamente. Pronto, se ferrou. Vou acabar contigo. Vou começar a bufar essa treta aqui. Ok, peraí, peraí. Cancelar minha trama? Ah, não. Recusa. É o seguinte. Cadê os nossos inimigos do mar? Aparentemente, um desses inimigos aqui... Eu sei que você vai responder a minha chamada. Colocou... Chegou aqui na nossa costa. Mas ele não tá mais aparecendo no mapa. E agora? Tem um aqui, ó. Mas o outro chegou aqui também. Cadê ele? Meu amigo. É sempre assim, cara. Vamos lá. Eu quero... Eu vou diminuir. Peraí, não. Peraí. Eles dão... Não. Eu entrego madeira pra eles? Não, não quero. Essa proposta é ruim. Não quero mais saber dessa proposta. Minha quest vai acabar. Eu simplesmente não vou conseguir fazer nada. Nekel. Vamos dar upgrade em Nekel aqui. Pronto. Vou voar danificado aqui. Uai, o que que tá danificado aqui? Quem... Ah, o Rio Nilo encheu, né? Tem sempre essa parada do Rio Nilo encher e prejudicar as coisas aqui. É, cara. Vamos lá. Bom, é o seguinte. Ahn... Deixa eu ver os negócios aqui. Dois turnos. Um turno. Vou vir aqui, manutenção. Vou vir aqui. Pega o buff de R. O jogo falou que eu fracassei na missão Irmão de Guerra, né? Não sei. O que que esse maluco tá fazendo aqui em Ascalão, cara? Enchendo o saco. Esses caras vão destruir Ascalão? Se sim, eu deixo ele destruir Ascalão e depois eu tomo a região pra mim, né? Posição da corte vaga. Cara, tá todo mundo me odiando na parada aqui, tá ligado? Não tem como fazer absolutamente nada aqui nessa corte aqui. Todo mundo me odeia aqui. Não tem como fazer nada. Fazer intriga. Não tem nem como desafiar o faraó mais. Deixa eu ver aqui. Não tem mais o que fazer aqui, ó. A bagulha é... Não tem mais o que fazer, cara. É o Shen Shunhor. Eu vou apanhar. O meu inimigo tá vindo aqui, ó. Eu acho que eu vou ficar aqui emboscando. Pro caso dele vir na praia aqui. Vamos lá. Porque eu não tenho mais o que fazer aqui nesse negócio, não. Vamos dar upgrade aqui. Não tem mais nada pra fazer aqui. Vamos só passar. Parece que o nosso decreto chegou aqui, né? Em espaço pra divindade. Olha só, mais alimento. Vamos vir aqui. Divindades locais. Dá pra adorar mais uma, galera. Vamos adorar o... O Pitar. Que parece que ele dá... Ele dá mais coisa pra gente. Beleza. A divindade agora ocupa um espaço aqui no nosso panteão. De divindades. E eu posso honrá-lo. Cadê meu inimigo? Meu inimigo tá bem aqui. Ele tá fazendo um serpo em Ascalão. Olha a impressão minha. Eu vou matar esse cara. Depois eu vou destruir Ascalão. Vamos lá. Finalmente uma batalha digna. Eu tô com tanta raiva, galera. E vamos lá. Olha a nossa unidade de Kopech. Ó. Até que é legalzinha, né? Ela custa caro, hein? Ó o estandarte. Espero que ela seja boa. Vamos lá. Eu não pretendo ir pra cima. Porque o meu inimigo, ele tá simplesmente... Acho que eu vou ter que ir pra cima. Não adianta. Vamos lá. Será que eu deixo... Cara, se eu deixar a guarnição de Ascalão ser destruída, galera... Se eu deixar a guarnição de Ascalão ser inteira destruída... Eu venço ele e depois tomo a cidade. Será que vale a pena? Acho que vale super a pena. Aí a gente começa uma conquista por essa região aqui e para de sofrer. Essa é a campanha que eu mais sofri. Eu tô atirando nesses caras aqui. Nossa, esses caras são tão fraquinhos, esse assaltante com lança. Vamos vir pra cá porque não é todo mundo que tá atirando, não. Ah, vamos vir aqui. Todo mundo faz aqui. O Grayson. Segura que eu acho que os caras vão vir pra cima. Vamos mirar as flechadas aqui. Essa foi a oportunidade perfeita pra destruir Ascalão, né? Esses invasores. Esse jogo, ele abre muita brecha, muita oportunidade pra você. É o povo do mar. São os invasores. É Ascalão ali no canto, ali fazendo merda. Então ele abre muita brecha pra você poder acabar com os inimigos nos momentos que você quiser. Ele só não deixa a brecha pra você crescer, né? Se tem uma coisa que Total War Faraó faz, que é... Que é foda, é o recurso. Eu até pensei que eu estivesse fazendo merda e que a dificuldade do jogo, ela... Tivesse que ser diminuída. Mas aí eu comecei a... Eu comecei a jogar o jogo mais um tempo. Com outras campanhas, eu percebi que não era... Não era eu errado, não. Beleza, faz a Shield Wall aqui. Ataca aqui com Javelin. Vai matar todo mundo aqui. Beleza, aqui a gente pegou geral. Vamos vir pra cá com a carruagem. Esse cara vai tentar pegar a gente, ele vai se ferrar aqui. Vamos mirar aqui no meio. Aqui tá morrendo todo mundo pras lanças. Não tá sobrevivendo muito gente... Muito maluco aqui, não. Vai tentar flanquear meus espadachinhos Medi-Eye, seu trouxa. Acho que eu tô matando meus próprios espadachinhos. Mas tá tudo bem. Não, o Ramses tá preso. Tira... Boa, tirei o Ramses. Tirei, 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 tirei. Ahn... Eu tenho um buff aqui que eu ameaço os outros. Talvez seja útil. Vamos usar ele aqui... Um debuff no caso, né? Tirei, 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 tirei. Vamos vir aqui. Charge aqui pra não quebrar aqui desse lado aqui a formação. Se quebrar a gente vai perder. Beleza, conseguimos acabar com o maluco aqui. Boa, Ramses. Quebrou o cara aqui. Vamos vir aqui. Charge aqui agora. Os espadachinhos insulares. Bate aqui. Esses caras aqui atiram aqui. Boa, chargei os caras aqui com o Ramses. Recua. O general inimigo tá se ferrando também aqui. Ahn... Deixa eu ver. Eu só não vou chargear aqui pra não tomar aquele dano... Na roda da carruagem aqui, senão eu vou morrer. Ganhamos, vitória. Seguramos o cara e acabamos com ele. Tá na hora de só matar os caras aqui, né? Vamos vir aqui finalizar esses malucos aqui. Ah, os caras tudo cansados, mano. Tudo ferrado, doido. Esse foi o pior ataque. Ainda bem que a gente se protegeu e demorou mais tempo pra se defender. Mata esse maluco aqui, cara. Boa, morreu, general. Vamos ver se a gente consegue destruir esses malucos aqui. Esses saqueadores aqui, navegantes. Conseguimos. Dá pra usar um debuff no inimigo. Ameaçar. Eu não sabia que dava pra usar no inimigo. Eu pensei que fosse só... Em área. Morre. Maluco, esses caras são muito fortes, cara. Tão resistindo a tudo. Aí, agora tá morrendo tudo. Vamos lá. GG. Ok. É o seguinte. Deixar ir embora pra ganhar dinheiro é a melhor opção aqui. Mesmo que o Replanet de 9% seja bom. Vamos lá, pegar o dinheiro. Deixa ele vazar. Deixa eu ver como é que tá a guarnição de Ascalão, né? Só tem 7. A guarnição de Ascalão só tem... Só tem... Eu vou... Eu vou atacar. Pronto. Acaba com Ascalão aqui. Pronto. Próximo turno, Ascalão é nossa, galera. E esse cara aqui não vai me atacar. Porque se ele me atacar, ele morre. E a frota dele que tava aqui não existe mais. Eu acho que Ascalão defendeu... O que que aconteceu aqui que eu não consegui ver? Ascalão repeliu uma invasão desse exército aqui. Aí, no que eles repeliram a invasão desse exército... O outro exército chegou. Só que esse outro exército não deu conta de segurar Ascalão. Eles tomaram porrada, mano. Caramba, interessante. Esse negócio da corte aqui tá me enchendo o saco já. Eu posso fazer solicitação de capangas, criados. Não vale a pena. Deixa eu tentar coletar ouro. Eu quero coletar um ouro pra mim aqui. Obrigado. Beleza, o sacerdote Jamon. Vou virar amigo dele. Pra poder pegar esse bônus aqui de... De veneração. Agora eu posso fazer templos pro novo deus, né? Quando eu chegar ali em cima em Canaã, eu faço templos pro deus pitar. É isso mesmo. Já tô com o máximo com o deus Rá. Aí, quando eu chegar ali... Deixa eu ver. Quanto que dá esse entreposto aqui? Ele dá 50. Eu tô com 630. Não posso desfazer nenhum entreposto de Rá. Vamos lá. Os caras querem madeira e vão me dar pedra? Eu aceito. A escalão vai ser destruída. Vamos lá. Maluco, conseguimos. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Eu preciso que você mate esse meu inimigo aqui, meu amigo. O Setenac. Vou pedir pra ele matar. Se ele não matar, eu tô ferrado. Ele precisa matar. Então vamos ver aqui. Pera, eu vou fazer uma... Uma bastilha ali. Esse cara aqui destruiu o meu inimigo aqui. É nosso. O Canaã vai se ajoelhar a nós. Finalmente, galera. Maldito. Finalmente conseguimos, cara. Tivemos uns aliados aqui. Que a gente nem quis. Mas eles ajudaram. Vamos espoliar e ocupar, né? Caramba, mano. Finalmente, galera. Descobrimos novas divindades. Destruímos Canaã. Alcançamos a ambição aqui. Conseguimos madeira pra caramba. Tamo voltando à ativa. Meu, é como se... É como se o super-herói estivesse voltando à ativa, tá ligado? É muito foda, mano. Vamos lá. Entre posto. Ascalã. Vou fazer do deus Pitar. E vou fazer aqui um... Como é que se diz? Um... Bônus de influência. Porque o Egito acabou de chegar aqui, né? Eu acho que eu vou tomar logo a outra região ali. Pra não ficar devendo nada, né? Vamos pegar esse bônus aqui. Acho que eu já vou tomar essas duas regiões aqui. Urucham e Pelo. Esses caras me odeiam. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eles me odeiam. Se eles me odeiam, aí já é outra história. Deixa eu ver. Eu preciso de madeira. Desfavorável. A parada com eles aqui é desfavorável. E eles são cananitas. Eu tenho que destruir os cananitas, né? Vamos ver. Posso fazer um templo do meu deus aqui, mas não tem mão de obra. Ainda bem que eu... É, como eu ocupei, ao invés... Como eu espoliei e ocupei, né? Eu não vou ter como fazer as coisas do jeito que eu quero. Olha isso aqui, mano. Guarda do faraó. Hum, eu posso recrutar umas unidades poderosas aqui. Poderosíssimas. Eu acho que eu posso até desfazer essas unidades aqui que eu recrutei. Deixa eu ver. Um, dois... Deixa eu ver. Eu posso mandar embora uns caras aqui. Só pra fazer o exército ficar menor. Pra gente poder ter umas unidades mais poderosas aqui. Esse cara de Copeste, ele arregaçou, galera. Ele foi humilhar. Ele humilhou todo mundo. Esses caras aqui eu quero, guarda do faraó. Eu quero muito essas unidades aqui. Mas esses maluco de escudo também são bons. E agora? Eu acho que eu vou recrutar mais um carinha de Copeste, porque ele tá sendo muito útil. Pronto. Meu exército tá indo bem. Tem lanceiros aqui. Meu exército tá indo bem. Permutas com buto. Eles dão comida, eu dou pedra. Não tem nem como. Eu nem tenho condições. Nem teria condições de fazer essa permuta. Vamos dar upgrade na nossa capital aqui. Pronto. Já guarda, gasta toda a parada aqui. Dá upgrade no peixe aqui. Já gasta tudo que tem que gastar aqui logo. Pra não dar merda. Senão ferrou. Acho que é isso. Aqui também dá. Boa. Aqui também dá. Mais comida. Caramba, tamo safe, galera. Essa espoliada que a gente deu ali no lugar foi boa. Aqui tem como consertar. Pronto. Consertamos. GG, maluco. Aqui também vale a pena dar um upgrade, né? Faz um tempo já que a gente não dá upgrade nessa cidade aqui. Coitada. Caramba, valeu super a pena, mano. Vamos lá. Encerra. Ou a gente mexe na corte, né? Deixa eu ver aqui. Tem umas tramas contra mim. Deixa eu ver se eu consigo ser amigo da... Não! Custa caro ser amigo do faraó, né? Vamos tentar, vai. Eu tenho dinheiro, então vale a pena. No próximo turno eu posso solicitar capanga, que me dá 100% de chance de sucesso numa trama de ameaça. Caramba, eu vou ferrar. Eu vou ferrar todo mundo quando eu tiver dinheiro. Ué, o que que apareceu aqui? Caramba, ela tá me... Ela tá me desacreditando, a faraó. Ela não gosta de mim, desgraçada. Beleza, vou tomar essa região aqui e vou ficar com comida pra caramba. Vamos lá. Será que o nosso aliado Setenaki... Ele fez, galera! Nosso aliado matou o saqueador. Uai, o saqueador ganhou. Caraca, o saqueador ganhou a batalha? Eu não acredito. Vamos lá, Pihamises. Eu não acredito que o saqueador ganhou a batalha contra o Setenaki. Eu não acredito. Eu acho que o Pihamises vai ganhar. Vai lá. Ganhou? Mano, ele perdeu. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, cara. Ainda bem que eu vou subir, eu vou tomar um território, eu vou pegar mais comida e eu vou me defender desse cara aqui. Caramba, mano. O que esse cara vai fazer? Se ele prejudicar o... Ah, ele vai descer. Boa. Vai embora, seu merda. Fica longe de mim. Hum, mais intrigas na corte? Perco uma ação? Não. Vamos aqui na corte de novo. Minha rainha. Minha faraona. Ah, tem uns caras aqui contra mim, desacredita. Pronto, desacreditei a trama do faraó. Tô salvo por um turno aqui. Vamos entrar em guerra aqui, vamos destruir esses caras aqui, vamos lá. Ascalão foi destruído em um turno. Esses aqui vão ser destruídos em dois, provavelmente. Caramba, meninas. A gente se reergueu. Bonito, hein, galera? Vou dizer. Eu vou lutar aqui pra perder pouca gente. Vamos lá. Isso aqui vai alavancar nossa comida, né? Aê, vamos lá. Eu vou mover os caras pra cá, pra frente. Eu vou avançar devagar com os meus soldados de Kopech. Vamos pegar o Ramses. O Ramses da carruagem é bom demais. Eu não vou tirar ele da carruagem tão cedo. Só se eu arranjar um arco bom pra caramba, sabe? Se eu arranjar um arco muito bom... Aí eu coloco o Ramses no chão. E deixo de usar a carruagem. Mas até lá, mano... Até lá é Ramses da carruagem. Vamos vir com nossos guerreiros de Kopech aqui. Olha que bonito. Nosso exército. Nosso exército tem uma mistura... Um degradê de... Marrom com queimadinho de sol, que é engraçado. Eu esperava ver mais personagens negros retintos, né? Em Total War, faraó. Uns negão, tá ligado? Tipo esse cara aqui, ó. Mas só que mais escuro. Mas eu descobri, depois de dar uma olhada, que as pessoas de etnia negra, africana, mais escura, eles são Cuxitas, né? Eles são Cuxitas e eles são... Eles são da... Da Núbia. Numíbia, Cuxita. Eles são da parte de baixo do rio Nilo. E eu vou gostar de ver essas unidades quando a gente estiver jogando de... Amenesses, que é o outro faraó. Vai ser maneiro. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui pra atacar as coisas aqui. Tem arqueiros inimigos lá também. Vamos destruir o cara aqui, né? Será que esses caras aqui vão tacar a lança direitinho? Vamos lá. Espadachim, cananita, veterano. Será que eles jogam lança também? Filho da mãe. Vem pra cá. Fecha aqui, soldados. Fecha aqui a formação pra não morrer. Enquanto isso, o Ramses tá tacando lanças aqui. O inimigo tá vindo pra cima de mim, pra Samir? Deixa eu ver aqui. A gente tá matando todo mundo aqui. Esses caras não conseguem atacar a gente, não. Vamos começar atacando fogo na cidade aqui. Tacar aquele fogo... Aqui, os caras já tão correndo da gente já. Pronto. Queima aqui. Queima aqui. Aqui tá queimando tudo já, mano. Cidade. Queima as casas todas aqui. Eu quero acertar lá dentro, mas eu não vou conseguir não. Deixa eu ver. Eu vou mirar aqui só. Olha esse cara aqui, mano. Vem pra cá, você. Deixa eu pegar uns caras aqui. Eu não vejo nada. Uns menininhos porreteiros. Faz aqui o shield wall aqui. Pronto. Seguramos o avanço dos caras. O general inimigo já morreu aqui. Caramba, mano. Deu tudo errado pra eles, galera. Deu tudo errado aqui. O inimigo já morreu. Vamos botar todo mundo aqui. GG, cara. Se o plano do cara era me destruir, falhou. Falhou aqui. Bonito aqui, ó. A gente queimou várias casas aqui já. O fogo se espalhando pela cidade é muito legal, cara. Olha isso. Olha esses caras morrendo no fogo aqui. Olha lá, o maluco queimou, cara. Muito foda. Vamos queimar tudo aqui. Charge aqui. Nossos guerreiros de copeste vão trucidar esse cara aqui. Mata aqui. Famicleta, vem pra cá. Vem pra cá. Esse maluco aqui protege os arqueiros aqui. A pior coisa que o inimigo pode ter feito é sair de dentro da cidade, né? Vamos ficar aqui com os lanceiros aqui na backline aqui. Porque lanceiro não aguenta porrada com espadachim. Os guerreiros de copeste estão dando uma surra nos caras aqui. Os guerreiros de copeste são, tipo, muito ignorantes. Tá morrendo todo mundo aqui. Os caras não estão aguentando porrada, não. Pronto. Aqui já era, galera. Vamos lá. Vem aqui. Ramses vem aqui. Perfeito. Eu vou usar o Ramses agora como... Battery Run, né? Aqui vai acabar a munição dos merda aqui. E a gente vai acabar com eles no processo. Vamos mover os arqueiros pra cá? Tamo ganhando aqui. A música Total Off, a Faraó é muito boa, cara. Tum, 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 tum. Olha isso, cara. Jogando coisa por cima. Tum, 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 tum. Ah! Ah! Brothers! Run! Ah! Morre no fogo, trouxa. Isso foi só 4% da cidade que eu queimei só, hein? Se eu tivesse queimado mais... Vamos mirar lá dentro com os arqueiros. Eu adoro a música desse jogo. A trilha sonora é realmente boa. Vamos lá, Ramses. Aê! GG, mano! Ganhamos a batalha. Caramba, cara! Esse foi o Corredor da Morte aqui, cara. Olha isso. Olha quanta lança tá voando aqui. Olha o maluco segurando o estandarte vivo. Olha quanto corpo, galera. Caramba! Foi uma boa batalha. Aê! Toma! Toma! Rapaz, que batalha. Experiência, comida, bronze, ouro, legitimidade. Tudo isso, eu vou ocupar. Não vou pilhar, não. Eu preciso de comida. Se eu pilhar, eu acabo com a comida do lugar. Eu vou ter que construir esse lugar aqui também. Minha ambição é recompensa. Deixa eu ver aqui. Eu poderia buildar esse lugar mais forte. Olha isso aqui. Satisfação, influência, renda de alimento. Isso aqui é muito bom. Fazenda de figos. Vamos fazer isso aqui. Eu tô sem mão de obra aqui. Quer dizer, eu até tenho mão de obra, né? Mas é uma mão de obra muito ruim. Deixa eu ver. Acho que o certo seria fazer outra coisa aqui. Bronze, não. Ouro, não. Deixa eu ver. Alimento. Acho que é a primeira coisa que tem que fazer aqui. Se fizer qualquer outra coisa, a gente vai se prejudicar. O destino me chama e eu estou compelado de responder. Ah, não sei. Vou ter que fazer templo de divindades novas aqui. Aqui, eu acho que eu vou desfazer esse templo aqui, cara. Na moral. Na real, são templos bons. Agora que eu tô vendo. Eu acho que eu vou desfazer esse aqui. Essa guarnição aqui. E vou fazer um templo de Pitá, que é o novo deus. Aqui em Ascalão, não tem muito o que fazer. Eu tô safe. Finalmente, eu posso dizer com todas as palavras, galera. Estamos safe. Os celestes, eles foram praticamente destruídos. Se eles atacarem de novo, eu vou conseguir fazer um exército pra impedir. Não que eu vá conseguir de verdade impedi-los. Mas, definitivamente, eles não vão conseguir atacar de novo. Mão de obra aqui nessa região. E é isso. Eu vou tomar essa província ali de Canaã. Vou unificar essa região agora. Deixa eu ver. Mercadorias! O que eu posso fazer? Vamos vir pro Baixo Egito de novo? Acho que já tá na hora de fazer aquela rota da mercadoria, né? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois mil de comida, tá bom. Eu acho que eu não vou ficar sem comida. Vamos enviar. Fazer aquela rota que a gente tá ligado, né? Tamo ligado como é que é a rota. O território tá crescendo. Eu quero descer aqui. Quando tiver outra guerra civil, ó. Daqui a seis turnos, a gente vai tomar os outros territórios. Vou dizer um negócio, cara. Eu tô gostando de jogar esse jogo. Ele tá me desafiando. Esse Total War Faraó é um dos mais difíceis que eu já joguei. Eu ouvi umas pessoas falando na Steam que o Total War Faraó, ele era quebrado e tudo. Que ele tinha umas mecânicas bem quebradas. Eu vou dizer pra vocês que, olha... Eu gostei. A mecânica dele não é tão difícil assim. Ele me desafiou bastante no começo. Até eu pegar a mecânica básica. Esse cara não vai me atacar, né? Se esse cara atacar um aliado meu, ótimo. Eu vou ficar só... Ele tá me saqueando. Esse cara é filha da puta. Os Alazios querem pedra em troca de bronze? Eu aceito. Esses caras querem pacto de não agressão em troca de bronze? Será que eu aceito? Não, eles querem que eu dê... Sai fora. Aconteceu uma seca no Baixo Egito, mano. Isso prejudicou a nossa comida, não é? Provavelmente isso prejudicou a nossa comida, essa seca aqui. Tenho quase certeza. Vamos melhorar essa cidadezinha aqui. Não dá pra deixar essa cidadezinha pouco desenvolvida, não. Ahn... Aqui também tem que melhorar. Então acho que eu vou melhorar a cidade costeira. O cara tá saqueando ali. Mano, isso me deixa irritado. Olha isso. O que você tá saqueando, cara? Vai embora, velho. Sabe, vai embora, né? Babaquíssimo. Ahn... Deixa eu ver... Escritório militar... Acho que escritório militar é melhor do que... Salão de recrutamento. O futuro da Így. Vamos lá. Pega aqui o buff. Pronto. Menos manutenção. Ahn... Isso aqui é o quê? Glória da Így. Tem umas paradas aqui que eu não tô ligado. Ah, tá quebrado aqui, ó. Alguém quebrou. Ah, isso aqui é coisa do... Por que isso aqui tá quebrado? Fui eu quebrei? Agora eu tô em dúvida. Fui eu? Fui eu? Será que eu na minha sanha por... Por fazer minhas paradas eu quebrei esse negócio aqui? Ahn... A Taro 7... Ah, nosso acordo de permuta com ela chegou ao fim, coitada. Ahn... Coitada dela, né? Porque... Agora a gente só vai perder amizade com ela. E vamos ter que acabar com a faraó. Így está em necessidade de governança. Deixa eu ver. Não há ameaças para auxiliar. Tem ameaças contra mim, desgraçada. Ahn... Deixa eu ver. Deve ser desse maluco aqui. É dele mesmo. Vamos lá. Capanga. Não há tramas amea... Ah, isso aqui é pra mim. Ahn... Deixa eu ver aqui. Trama... Pronto. Eu ameaço ele. Aí eu posso exigir capangas dela. Pra poder me ajudar no próximo turno. Beleza. Essa parada do faraó é muito legal, cara. De ter o faraó como aliado. Como um trunfo na manga, tá ligado? Vamos vir direto pra cá. Eu não acho que o inimigo tem um exército grande. Ah, ele tem um exército pequeno. Vamos lutar com ele no próximo turno. Quem foi que quebrou isso aqui que não tá mostrando, né? Acho que alguém quebrou isso aqui e não apareceu pra mim. Estranho, né? Toda hora aparecem novos deuses aqui. Eu fico apertando igual um burro. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Conquiste uma região focada... Colonize um povoado arruinado. Conquiste uma região focada em ouro. Não sei se eu vou conseguir fazer essas coisas aqui. Eu acho que eu posso devastar o território inimigo pra ganhar essa opção aqui. Mas não sei se vai ser uma parada inteligente. Será? Vamos lá. O cara correu de mim, galera. Ele vai ter apoio da guarnição. E a gente vai cair na porrada aqui. Vamos lá. Salva. Eu não sei se ele vai entrar na cidade ou se ele vai vir atrás de mim. Tô na dúvida. Tem o exército. Tem a guarnição. Tem a guarnição do entreposto. Eu acho que a gente ganha isso aqui. Eu acho que é melhor lutar porque no campo de batalha... Se eu lutar agora, ele vai ter um exército na cidade e um fora. Vamos lá. Cara, a gente tá perrado. É... A gente vai ter um mormaço, mais a questão do... Como é que é o nome? Vamos ter um mormaço, mais o... Tempestade de areia aqui. Se essa batalha não acabar rápido, a gente vai apanhar. Vamos ficar aqui esperando. Eu acho que é melhor... Eu não sei se é melhor esperar aqui. Eu acho que é melhor esperar aqui, cara. Será que o inimigo vai vir por aqui? Eu tô naquela dúvida mortal. Vamos separar o Ramsés aqui. Pra ele fazer a brincadeirinha dele, né? Ae, vieram por aqui. Eu só não sei se eles virão, é... Só não sei se eles vão me trollar, né? Não, 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 não. Meu Deus do céu, cara. Ah, cara. Fiz merda, cara. Não! Beleza, bate. Eu tô... Eu esqueci que o Ramsés tá vinculado com o grupo. O general deles tá na carruagem. Se a gente matar o general deles rapidinho, a gente ganha. Pronto, matamos o general deles. Pronto. Alinha aqui, todo mundo. Corre pra cá. Deu certo a estratégia imbecil. A estratégia idiota, ela acabou dando certo aqui. Eu acabei movendo o Ramsés sem querer, cara. Pronto, agora eu tirei o Ramsés do exército. Dá pra mover ele... É... Sem ter problemas. O general inimigo morto já era isso aqui. Pro inimigo, é claro. Vamos chargar esses Slingers aqui. Caraca, ele charge enquanto atira nos outros. É maneiro. Dá medo no cara. Pronto. Caramba, já era, mano. Botamos Slinger pra correr aqui. Corre pra cá. Pra não tomar lança na roda da carruagem, se não ferrou. Aqui a gente já tá ganhando aqui. Defende aqui. Cara, essas carruagens agarradas aqui... Quebraram o rolê, né? Beleza, aqui a gente ganhou. Eu não sei se esses caras aqui vão ganhar. Mas se a gente destruir um maluco aqui na frente, a gente sai ganhando. Vamos vir pra cá direto. Vamos virar o exército aqui. Eu vou pegar esses arqueiros aqui e vou matar eles. É menos gente pra encher o nosso saco lá dentro da cidade. Pronto. Continua o atropelo. Pegue esses caras aqui agora. Agora volto aqui. Caraca, o Ramses é forte, mano. Vamos vir pra cá agora. Pronto. Botamos pra correr o maluco ali. Vem pra cá, Ramses. Não morre não, Ramses. O certo agora é ficar reto aqui. Vamos lá. Conseguimos. Vamos pegar esse merda aqui agora. Esses caras são o quê? Esses caras amuçadores rabiru... Eles são fraquinhos. Rabiru são bem merdinhas. Tá dando uma pequena travadinha chata. Agora voltou ao normal. Ou travou de novo. Por algum motivo, o combate se embestou a travar agora. Antes não tava travando não, tá ligado? Aí, pronto. Acabamos com esse merda aqui. Já era. Ramses, o senhor da... Esse cara aqui vai voltar. Eles tão debandando, mas eles debandam pra dentro da cidade, né? Ou é pro lado. Os inimigos debandam estranho quando eles estão... Quando eles começam um cerco do lado de fora, né? Vamos lá. Deixa eu pegar os arqueiros aqui. Pega os arqueiros aqui e começa a atacar fogo lá dentro. Isso não é impossível! Vamos matar aqui. Mata aqui. Pronto. GG. Acabou aqui. Agora o Ramses fica aqui pra descansar. O Ramses tá cansadão, mano. Vai vir tempestade de areia. A gente não vai conseguir entrar. Visibilidade vai ficar ruim. Vamos ter que tacar fogo na cidade toda aqui. Eu acho que o que pode ter afetado aquele entreposto que eu não consegui consertar foi porque eu taquei fogo na cidade, né? Fogo aqui, fogo aqui, fogo aqui. Acho que fogo nesses lugares aqui é o suficiente. Agora atira nesse merda aqui. Esses arqueiros chazul são até fortinhos. Mas não vão aguentar a troca. Não vão aguentar a troca com os medias. Os medias vão acabar com eles, né? Vamos vir aqui. Bota os rabirus aqui. Bota... Os porradeiros aqui. Um bastão. Bota os espadachinhos aqui junto. Lanceiros aqui nesse lado aqui. Vai ser assim, doido. Eu não quero ser pego pela tempestade de aranha. Bota os espadachinhos aqui. Bota os espadachinhos aqui. Olha os caras aqui, mano. Fica aqui. Defende. Fica aqui. Aqui vai dar certo. Vai dar certo. O problema vai ser que eles vão tudo sair por aqui, né? Por esse buraco. Deu uma travada, maluco. Eu acho que nossos guerreiros de Copeste vão dar conta. Tenho quase certeza. Se o jogo parar de travar, eu acho que eu consigo ter certeza. Brincadeira, cara. Vai nascer um Total War mais travado que o Faraó, cara. Acho que não. O Total War mais travado de todos é o Medieval 2, né? O Medieval 2 tem um problema. Que não é meu PC. Eu descobri anos depois. Que o jogo gosta de travar, né? Por algum motivo. Vamos lá, meter flechada nos arqueiros lá. Beleza, estamos segurando aqui. Esses caras são muito resistentes, mano. Não tem como peitar esses malucos aqui, cara. Vamos lá, Ramesses. A gente vai chegar aqui e vai acabar com todo mundo. Já matamos aqui o general dos caras aqui na treta. Vamos matar o outro. Esses arqueiros são doentes da cabeça. Fica aqui. Vamos vir aqui. Os caras tudo se enfiando lá, mano. Que loucura, cara. Boa, o general inimigo tá correndo. O cara tá voltando pra dentro da cidade. Por quê? Hum, ele tá voltando pra dentro da cidade de medo, ó. Beleza, morreu aqui, morreu aqui. Vamos tentar pegar pelas costas o que sobrou dos inimigos aqui. Com essas unidades aqui. Vou atrair, cara. Vou atrair o general inimigo pra cá. Olha isso. Ele parece que desistiu do combate aqui pra tentar me matar ali em cima. Não tá funcionando, não. Vamos começar a atacar coisas ali. Maluco, que... Que treta, hein? A gente tá na formação aqui. Tá morrendo tudo aqui. Beleza, matamos todo mundo aqui. Maluco. Esse cara vai lutar até a morte. Todo mundo correu. Ah, o que que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui. Bota todo mundo aqui. É melhor desse jeito. Agora é o seguinte. Como que o Ramses vai sair? Vamos entrar cá. Eu acho que tem como sair daqui com o Ramses. É melhor sair porque tem uma torre atirando na gente e ele não tem como capturar. Então o Ramses vem pra cá. Quem é que vai invadir a cidade? Vamos ver quem é que tá com a vida boa pra invadir. Você. Você. Você, você, você. Eu acho que são os únicos. Vamos vir aqui. Esses caras são os únicos capazes de invadir a cidade, mano. O resto tá morrendo. Vai começar uma tempestade de areia aqui que vai ferrar a gente. Vamos charjar esse merda aqui com a... Nossa, não dá pra usar a carruagem aqui. É impossível, galera. Usar a carruagem. Tem um coqueiro. Olha isso aqui, mano. Tem um coqueiro prendendo a gente aqui. O coqueiro não deixa a gente andar. Esses caras também não andam porque tem um merda aqui atrapalhando a nossa passagem, né? Swordsman! Fica aqui. Fica atrás dele. Fiquem aqui. Vem pra essa direção. Vai acontecer mais um choke point aqui. A gente vai de novo tretar com mais um... Um grupo de inimigos em um ambiente fechado. Atira, doido. Mano, olha essa carruagem agarrada aqui, galera. É sempre assim, mano. A carruagem agarrada no mato ali. Pronto, vem pra cá. Vem pra cá, Ramissé. Sai. Tinha uma carruagem agarrada ali. De uma maneira mais estúpida de todas. Vamos lá. Joga a copete por cima. Caramba, doido. É muito foda. Joga a copete por cima. Mata todo mundo. Acho que eu vou ficar aqui, ó. Se eu ficar muito longe, eu vou matar meus amiguinhos. Tem que ficar mais perto. Boa, Ramissé. Tô com medo da tempestade de areia, cara. Ferrou. Tá mudando o tempo. Olha esse cara aqui tentando fazer alguma coisa, mano. Vocês vão tudo morrer, doido. Vocês vão tudo morrer, trouxa. Mata esse cara. Morreu, perdeu o braço. Ferrou. Tempestade de areia, mano. Vamos pra cá. Todo mundo junto. Tempestade de areia é uma merda, cara. Vamos pra cá. Que estranho. O Ramissé está... O negócio é a visibilidade agora, né? Pra tempestade de areia. Isso é o problema. Vamos charjar esses malucos aqui com o Ramissé. Vamos salvar a gente. Por os anos. Vamos lá. Carruagem por cima. Dá o debuff aqui pro maluco correr. Ah, já correu. Boa, deu certo aqui. Aqui a gente segurou de novo. Ahn... Vamos avançar no modo heróico aqui. Vamos avançar com esses caras aqui também. Essa habilidade de poder avançar numa postura é interessante. Aqui tem um maluco com a vida um pouquinho alta, né? Só vou atacar todo mundo aqui. Vamos lá. O general inimigo vai ter que ficar aqui pra gente poder avançar. Não tem como atacar aqui, mano. Vamos vir aqui. Esses caras aqui vão tudo morrer. Boa, Ramissés. Volta pra cá. Ramissés agarrado. A carruagem tá agarrada ali. É brincadeira, cara. Volta pra cá, Ramissés. Tempestade de areia, Ramissés. Olha a carruagem fazendo drift, fazendo oitão. Volta pra cá, carruagem. Pronto. Aqui a gente pegou o maluco. Não tem o que fazer. Vem pra cá. Olha essa merda. Meu mouse tá muito suado, cara. Vamos matar esses caras aqui. Pronto, tá todo mundo correndo. Tamo conseguindo. GG, galera. Caramba. Tomamos a cidade. Chega, né, meu amigo? Chega de suas palhaçadas, né, meu amigo? Caramba, matamos muito. 160. Matamos demais, cara. Foi um... Foi um morticínio bolado aqui. Vamos lá. Eu tenho uma quest de povoar um lugar. Talvez eu deva devastar um lugar e povoar ele. Mas acho que não agora. Será que agora valeria a pena? Vamos esfoliar e ocupar, galera. Vamos lá. Eu podia devastar, né? Eu ia ganhar pedra e madeira. Mas não é o que eu quero. Quero comida. Vamos lá. Beleza. Tomamos a região. Então, essas unidades aqui, eu não quero. Vaza. Tá aqui. Machadeiros. Caramba. Foi uma boa batalha. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar um santuário de pitar. E vamos pegar... Não vou pegar mais nada, porque sabe porquê, galera. Destiny calls me. Eu vou encerrar por aqui. E vou dizer um negócio pra vocês, cara. Essa campanha tá muito boa. Tá muito boa. Tá boa demais essa campanha aqui, cara. Vou tirar esse negócio de... Passar no deserto. Não preciso mais. Movimento restaurado após batalha. Talvez. Dano contra unidade. Projeto, blá, blá. Nível de recrutamento. Olha. Vamos pegar isso aqui. Resistência projéticos. Isso aqui é pra batalha. Bom, galera. Eu ganhei esse elmo aqui, que é muito bom. Eu vou... Ah, tem mais um aqui, ó. Nemes, né? Que é a produção de recurso. E eu viro pretendente ao faraó. Isso aqui é interessante. Bom. Eu acho que eu vou tirar o Ramesses da carruagem agora. Eu prefiro ele no chão agora. Pra gente poder se aproveitar do bônus da aura que ele tem. E é isso, galera. Obrigado por terem assistido. Esse foi Total War. This is your chance for glory. Eu fui sabotado nesse episódio. Eu fui deixado pra trás. Eu fui... Eu tive minhas ambições de faraó sendo destruídas. Tudo que eu quis fazer deu errado. E é isso aí, mano. Eu fiquei com muita raiva. Vamos tirar essa ameaça aqui. Pronto. Prejudico o cara aqui. E é isso, mano. Vejo vocês no próximo episódio de Total War, faraó. Fui!